Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da mão do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da 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 manha do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Onde a manha da 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 manha do homem, vai ser esse fiel sinal, que a tua chuva vai descer. Vai mais uma vez Vai mais uma vez É mais uma vez Música Abraçam portas no céu 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 É a tua, 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 tua